E urgente de se implantar um sistema de plantão de farmácias e drogarias no município de Bom Jesus de Sabapuana. Esse projeto visa atender uma demanda antiga da população bojo-doense que sempre cobrou de nossos gestores um plantão farmacêutico em horário posterior ao comercial. Justificativa, há vários anos a população bojo-doense vem questionando e reivindicando de nossos agentes políticos, vereadores e prefeitos o porquê de não se implantar no município um sistema de plantão de farmácias e drogarias. Todavia, pergunto, qual dos nobres edis nunca precisou comprar um medicamento, um simples analgésico para um ex-querido após o horário comercial, procurando insistentemente por uma farmácia, drogaria que estivesse funcionando? Muitas vezes, até mesmo de madrugada, aqui e acolá, sempre em vão, pois todas elas já se encontravam fechadas por não existir em nossa cidade um sistema de plantão? Pois bem, acredito que todos os senhores já devem ter passado por essa situação semelhante. Todavia, já passou da hora dos nobres edis se posicionarem quanto ao tema em questão e tomarem as providências cabíveis. Quanto ao referido assunto, em pesquisa realizada por esse cidadão, várias cidades, países afora, estão tornando obrigatória através de projetos de lei. Tal solicitação, clamor popular, por mais um benefício, em prol de saúde tão fragilizada como tem sido do povo brasileiro nos últimos tempos. Solicito ao senhor presidente que o projeto de lei em anexo possa ser levado em consideração e que esse poder legislativo possa tomar as regidas necessárias para que o assunto supracitado vire lei, que seja colocado em prática o quanto antes. Se necessário for, seja realizada uma reunião ou até mesmo uma audiência pública com os empresários representantes do referido ramo, para que eles se manifestem com sugestões, visando sempre beneficiar os consumidores de nossa cidade. Todavia, na esperança de que V. Exª e seus diretos pares compreendam a tal real importância do tema supracitado, de acordo com as presentes reivindicações, solicito o deferimento da plenária. Por fim, aproveito e estejo para apresentar, de muito sincero, votos de estima e apreço. Bom Jesus, Tavapuana, 4 de janeiro de 2016. Atenciosamente, Luciano Egídio, cidadão bom-jesuense.